e anoitecendo aqui no rio grande de 8 de agosto seis e pouco da tarde certo e aqui vamos dar uma continuada continuidade as nossas aulas então agora vou mostrar algumas coisas a mais aqui para vocês que é o seguinte então já que eu mostrei um pouquinho de cor aqui cor de borda e tal muito azul estranho aqui né gente que que é isso o amor vamos mudar esse nosso esse nosso texto aqui vamos botar uma outra corzinha aqui contra o barato espaço aqui chover uma outra cor aqui como é que ficou assim a cor de a cor de fundo é claro aqui o texto aqui vamos ver aqui contra o barato espaço botar esse texto aqui e o fundo aqui montar aquilo dá aqui um contra o barato espaço aqui seleciona contra o barato espaço e daí pode estar selecionando alguma cor aí que você quiser certo não ficou muito bonito mas tudo bem o objetivo principal mesmo é pra ser mostrar a parte de tabelas mas vamos pegar de repente uma corzinha pelo menos que seja mais clarinha aqui para não doer tanto zóia então beleza tá aqui vamos dar continuidade então é isso aqui certo então olha só pessoal vamos ver aqui mais algumas propriedades de cor aqui eu tenho aqui o border color né como a gente já viu aqui é border color eu também tem uma outra um outro atributo aqui olha só vejo que tudo isso aqui são atributos que a gente pode estar utilizando essa quantos atributos tá isso que é o legal de ter uma ferramenta que nem o driver né um editor bom é que ele já aparece todas as opções que você pode estar utilizando certo eu tenho aqui por exemplo uma opção chamada border aliás é border color light por exemplo então essa esse bordo color light aqui ele define a cor da borda clara certo da tabela a borda superior vou pegar aqui para vocês tentar identificar vão ver se vão conseguir identificar deixa eu até vou fazer o seguinte eu vou aumentar aqui onde é que tá aqui para que o tamanho 15 aqui só para depois a gente poder olha que a tá vendo aqui olha só então a a borda superior a vamos mudar aqui uma botar aqui uma outra cor aqui contra o barato espaço diferenciar bem eles certo não vai só ver aqui o código deixa eu ver porque que ele não tá ficando naquela cor essa bora essa bora superior essa aqui ó essa aqui ó essa aqui ó essa aqui ó essa aqui é a bora superior e essa aqui é a borda inferior deixa eu ver aqui porque opa agora ficou ah tá agora ele ficou deixa eu rodar isso aqui no browser para ver como é que ficaria no browser aqui nós temos a opção aqui ó de previsualizar em um browser vamos previsualizar ele no no internet explorer vamos ver como é que fica assim não vejo que tá certo aqui ó vejo que tá bem certinho realmente ele botou essa borda aqui ó tá ok beleza então agora deu certo literalmente então como a gente colocou uma borda somente agora a borda para a parte superior certo posso também colocar a uma cor para a parte inferior então aqui é que tá aqui em border color tem uma outra opção chamada border color botar aqui border color dark esse cara aqui né esse aqui então tem opção de escolher uma cor para a parte inferior vamos salvar isso daqui vamos salvar isso daqui vamos vir aqui olha aqui ó vejo que agora botamos uma cor aqui para a parte inferior olha só então tá aí mais um recurso para vocês né o interessante é vocês terem todas as opções à mão isso que é interessante certo certo aqui ó aqui pode estar selecionando por aqui também a selecionei tudo com bode h2 table somente a tabela que é que não somente o que é que beleza então vamos voltar aqui para o nosso código beleza então acabaram de ver que mais duas opções aqui que são interessantes deixa eu ver que mais que poderia estar mostrando para vocês nós temos aqui ainda aqui na parte das tabelas pessoal deste tempo dá um enter aqui 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 juntamente na parte das tabelas ainda tem olha só quantas opções aqui que eu tenho tenho por exemplo uma opção aqui de chamado que deixa eu deixar esse é depois desses que eu mostrei aqui que foi o borde record light e border color dark tem aqui o céu céu espacinho pegar esse aqui primeiro aqui esse céu espacinho aqui ele define o espaço entre as células tá ok então vamos botar aqui 10 por exemplo certo olha que é o espaço que ficou 10 pixels ficou o espaço entre as células tá vamos botar aqui só para nós dar já que o negócio é aprender né olha como é que ficaria com 50 aqui ó então o espaço entre as células tanto de cima para baixo né tanto na vertical quanto no quanto no horizontal ficou 50 seja espaço entre as células então são tudo opções que é muito importante é muito importante vocês estarem aprendendo se precisar colocar algum espaço aqui tu já sabe que tem como fazer certo vamos dar um espaço de dois aqui certo ficou um espaçozinho aí quase que insignificante né vamos aqui espaço de 10 mesmo tá já ficou um espaçozinho entre eles tá e você vai ter que ver e sentir o que que é melhor espaço de 5 olha aqui ó ficou bem bacana espacinho de 5 né certo da mesma forma nós também temos aqui uma outra opção junto com esse aqui céu espacinho temos aqui esse céu pedindo aqui que ele define o espaço entre o conteúdo e a borda da célula aqui ó se tu botar por exemplo aqui ó 20 só para vocês verem aqui ó então o conteúdo entre ele e a própria borda ó então se tu quiser definir o espaço para ele para que ele não fique lá tudo muito juntinho tanto tem essa opção aqui deixa até vou apagar ele aqui olha aqui ó veja que tu tem aqui normalmente teria esse espaço que ele fica quase praticamente sem espaço né então tu tem essa opção aqui de vir e colocar um espaço ali entre eles vamos botar aqui um espaço de 10 vamos ver como é que ficaria o espaço de 10 ó ficou muito grande tudo bem vamos botar aqui no espaço de 5 também que nem o céu space aí que ó então tá aqui tá aqui então mais uma possibilidade mais uma coisa que vocês viram certo e vejam que como tem coisinha né eu já tô aí três quatro aulas mostrando só parte tabelas e olha pessoal por mais que vocês venham utilizar ferramentas boas que façam tudo vocês precisam conhecer tudo mesmo porque se tu fizer uma tabela uma tabela com qualquer editor como driver por exemplo então ele vai botar um código outro lado fez uma tabela lá ele foi a inseriu da beleza volta olha para o código tu não entende nada daquele código lá o dentro nunca vai ser um programador tem que saber o que tá acontecendo certo além de que muitas vezes os editores colocam muita sujeira no código coisas que não há necessidade ou coisas que muitas vezes só é só ele entende né porque que foi feito daquela forma então aqui a gente tá vendo aqui no e cru né estou vendo realmente no braço essa parte tá certo então pessoal próximo vídeo aula a gente vai dar continuidade essa parte tabelas vão dominar bem essa parte tabelas e porque vocês realmente aprendam a manipular tabelas um abraço e tchau